E aí galera, beleza? Aqui vamos lá para mais dicas do canal Eadroid. Olha essa novidade que o YouTube está trazendo aqui para a gente. A gente sabe que aquela função das histórias dentro do YouTube, que é o Stories, o status do YouTube, só é ativada para os canais que tem mais de 10 mil inscritos. No momento a gente não tem mais, a gente já teve no outro canal, que infelizmente os caras aí, não sei por que, derrubaram o nosso canal. Enfim, a gente tinha essa função no outro canal, trouxe até vídeo quando a gente conseguiu a função, mas olha isso aqui. Esse canal aqui é o nosso canal de compartilhamento de teaser, de jogos. A gente grava um pedacinho de um jogo, coloca lá um spoiler de outro vídeo, coloca lá algum mimo que a gente recebe, a gente coloca lá, é só teaser, não é vídeos, é só uns pedacinhos de vídeo que eu vou soltando lá nesses canais. Aí agora, está vindo com isso aqui, nessas últimas atualizações do YouTube, está vindo com isso aqui, histórias, que é como essa do Tiago aqui, são várias histórias, igual a do Stories, o status lá do WhatsApp, e tem aqui, vídeos curtos. Eu vi recentemente isso, mas não tenho prestado atenção, porque eu pensei que eram histórias, mas olha aí, tem os nossos vídeos aqui também, 15 segundos, eu não sei o máximo ou o mínimo permitido para estar colocando. Aqui, outro vídeo. E aí, galera, para vocês, vale a pena a gente estar trazendo essas dicas rápidas, esse conteúdo um pouco mais direto ao assunto, com 20, 15 segundos, uma dica rápida para vocês, se vale a pena, vocês falam, vocês comentam aí, que a gente vai trazer esses videozinhos curtos para também ser um meio de divulgação, para ficar aparecendo aí também para mais pessoas e assim engajando melhor com vocês. Se vocês acham que vale a pena esse conteúdo para vocês também, comenta aí embaixo que eu estou querendo saber. A gente está vendo por aqui, foi uma novidade bem legal que o YouTube trouxe aí para a galera, eu particularmente gostei, eles fazem muito um cagada, ferram muito com a vida do criador, mas dessa vez eu acho que foi um ponto positivo. Se você achou isso também e gostou da novidade que é isso aí na sua timeline, então deixa seu like, comenta aí embaixo, se inscreve sendo por aqui, valeu, até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri